Nós estamos aí iniciando a nossa festa externa, nós já estamos comemorando esta festa desde sexta-feira, agora que passou, com a novena do Espírito Santo, a novena de Nossa Senhora da Assunção, nove dias que ficamos venerando, homenageando Nossa Senhora e com o título de Nossa Senhora da Assunção, que é a padroeira de Cabo Fri, aproximadamente 400 anos. Então, é motivo de grande alegria que toda a nossa comunidade paroquial está festejando Nossa Senhora da Assunção, que é, não outra, a mãe de Jesus, a mãe do nosso Salvador, aqui em Cabo Fri com esse título e talvez se a gente fosse especificar todos os títulos de Nossa Senhora, teríamos que ficar aqui pelo menos umas duas ou três horas de tantos títulos que ela tem. Mas de todos eles, leva sempre, converge sempre a uma, a única Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Nunca são várias Nossa Senhora, não, uma só é a Nossa Senhora, com seus diversos títulos, com as suas diversas devoções. E aqui em Cabo Fri, Nossa Senhora da Assunção, como a gente canta no hino do alto do seu trono, abençoando toda a cidade. Trono por quê? Trono é onde habita, onde o rei ou a rainha fica. Então, ela é considerada para nós rainha do céu e rainha da terra. Por isso fazemos esse festejo. Então, dizia que nós já estamos celebrando desde segunda-feira com a novena. E essa novena tem acontecido todos os dias, 19 horas. Amanhã, sábado, nós vamos transladar a imagem. Essa imagem, que já tem quase 400 anos aqui em Cabo Fri, vamos transladar para a matriz auxiliar. Então, às 19h30 faremos isso e às 19h teremos a novena, como todos os dias. No domingo, a novena vai ser 10h da manhã. Na missa de 10h30 nós teremos, então, a novena. E depois, na segunda-feira, no horário normal, na terça-feira, que é o último dia da novena. E o dia que antecede a festa de Nossa Senhora, nós estaremos, então, fazendo também a coroação de Nossa Senhora pelas crianças da catequese, coroando Nossa Senhora como rainha da terra. Ela que é também rainha do céu. Então, hoje a gente já inicia a festa externa. Vamos ter um show sempre com a maioria das atrações que são aqui da nossa cidade, prestigiando a arte local. E na terça-feira nós teremos um show em Santa de Sá, às 23h, aqui também, nesse palco majestoso que está armado aqui. Então, convido a todos, venham, vamos partilhar esse momento de alegria. Lembrando que domingo agora, depois da manhã, nós teremos um almoço aqui na praça, um almoço do Dia dos Pais e também um almoço da festa, um almoço da comunidade. Todo mundo está convidado, não é restrito à comunidade católica, é restrito a todos os cristãos que quiserem vir. Assim também como a festa é uma festa de família, nunca... Nós não temos notícia de confusão na festa, de briga na festa. É uma festa sempre voltada para a família. Por isso, te convido a estar aqui participando conosco. E você que gosta de dançar, você que acha um bailarino, participa aí das academias de música, no sábado nós vamos ter aqui um grande baile, aqui nessa área, com o Dom Américo, uma orquestra que vem de campos e vai nos animar aí com um baile popular, bem familiar, bem no estilo da festa de Nossa Senhora da Assunção. Então, está aí feito o convite, venha participar conosco, venha se alegrar conosco, porque somos todos cristãos e todos queremos e almejamos a mesma coisa que está com você hoje. Muito obrigado, Iacono.